Olá, bom dia. São 9 horas e 56 minutos e este é o Justiça Agora. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral na execução extrajudicial dos contratos do sistema financeiro imobiliário. A repórter Aline Barcelos tem os detalhes. Bom dia, Aline. Bom dia, André. Bom dia a todos. O recurso que vai ser analisado aqui pelo Supremo Tribunal Federal alega que a execução do patrimônio por parte do credor sem a participação do Judiciário afeta os princípios constitucionais do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do contraditório. No caso dos autos que envolvem um devedor de São Paulo e a Caixa Econômica Federal, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região disse que a execução do patrimônio sem a participação do Judiciário não viola nenhuma garantia constitucional e que a participação do Judiciário só deve valer caso o credor entenda que isso é necessário. O ministro, o relator desse caso, o ministro Luiz Fux, disse que além da questão da densidade constitucional, tem relevância, esse caso tem relevância do ponto de vista jurídico, econômico e social para milhões de motuários. André. Obrigado, Aline. E apesar de não ter validade, é bom manter o documento de identidade sempre atualizado. Aqueles documentos antigos, com fotos de quando a pessoa ainda era criança, não são aceitos em muitos lugares. A aposentada Patrícia Danese passou o aperto na hora de vender o carro. Ela foi ao cartório autenticar o documento de transferência do veículo. Mas, quando mostrou esta carteira de identidade de 1994, ouviu a seguinte resposta. Ela falou que não poderia fazer o procedimento no documento, que eu tinha que abrir firma para poder autenticar. E ela falou que não poderia porque a minha identidade tinha mais de 10 anos. O funcionário do cartório foi compreensivo com o caso de Patrícia e abriu uma exceção. Eu tive que correr atrás para poder ver se ia conseguir resolver a situação de autenticar rápido. Conversei com a atendente lá. Dessa vez, ela falou que ia abrir a exceção para mim, para poder resolver a situação, mas que não poderia fazer de forma nenhuma. Que eu teria que correr atrás para pegar a segunda via da minha identidade, ou então pedir uma outra identidade, para poder fazer qualquer tipo de procedimento em cartório. O documento de identidade não tem validade, mas o advogado Luiz Gustavo Muglia lembra que, quando ele é antigo ou está em mau estado de conservação, pode trazer alguns problemas para o cidadão. Por mais que a carteira de identidade não tenha validade, o que rege ela é uma lei de 83, ela coloca apenas alguns critérios para você conseguir tirar. Mas validade ela não tem. O que a gente consegue verificar é que acaba valendo a condição da carteira e se a foto efetivamente consegue demonstrar que hoje era a pessoa na emissão da carteira. A Carteira Nacional de Habilitação tem validade de 5 anos. Se o motorista não fizer a renovação, pode ter dor de cabeça. Sem a carteira de habilitação atualizada, ele é um condutor que não está autorizado a estar utilizando o veículo. Na mesma hora, o veículo é apreendido e ele é conduzido à delegacia. Já o passaporte é válido por 10 anos. Sem passaporte, a pessoa não consegue sair, deixar o Brasil para nenhum país, a não ser os que possuem o acordo do Mercosul com o Brasil. O próprio Luiz Gustavo já viveu essa história de documento vencido? Esta é a carteira de identidade quando ele tinha 15 anos. Aí ele precisou viajar para o Paraguai e a Argentina no ano passado. Os países do Mercosul exigem documento com no máximo 10 anos. O advogado soube da exigência antes da viagem e tirou uma nova carteira. É muito comum no Brasil as pessoas saírem sem lenço e sem documento, sem carteira, sem bolsa. Se de repente é pego numa blitz, um policial solicita a documentação, como é que faz? Então fica a dica de sempre estar com a carteira atualizada e portando a mesma. E lembrando a você que os bancos reabrem hoje ao meio-dia em todo o país depois de terem ficado fechados durante o Carnaval. As contas de luz, água e telefone que venceram na segunda-feira dia 12 ou nesta terça-feira dia 13 podem ser pagas normalmente nesta quarta-feira de cinzas sem multa. O Justiça Agora termina aqui. Fique com a programação da TV Justiça. Fique com a programação da TV Justiça.